Oi gente, esse vídeo foi muito pedido, ele foi assim implorado pelas mães que não dormem e que me seguem lá no meu Instagram Eu venho compartilhando com vocês como tem sido o processo de ensinar o Antônio a dormir Ele tá agora com oito meses, completou agora oito meses Eu tava naquele processo de tirar a associação da chupeta, do peito, pra ensinar ele a dormir sozinho Dar ele a autonomia do sono e fazer com que ele dormisse melhor E uma coisa que eu não esperava já aconteceu assim nos primeiros dias, nas primeiras semanas Que ele começou a dormir a noite inteira e eu vou compartilhar tudo com vocês sobre isso nesse vídeo, tá? Lembrando que se você chegou aqui agora, Caio aqui de paraquedas, o meu canal não é sobre sono de bebê, tá? Mas eu sou mãe de dois meninos, eu já compartilhei sobre o sono do meu primeiro filho em outro vídeo Que eu vou deixar o link aqui na descrição e eu já adianto que com os dois foi assim totalmente diferente, tá? A experiência foi muito diferente, a técnica que eu usei foi diferente Apesar de eu ter tentado insistir na mesma coisa que eu fiz com o Biel, com o Antônio e aí não deu certo Enfim, eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo Mas se você chegou aqui agora, o meu canal é sobre estilo de vida, né? Eu compartilho a minha vida, a minha rotina como mãe, como esposa, como mulher, como profissional, né? Youtuber, influencer, enfim Eu dou dicas de beleza, de autoestima, de rotina, então fica por aqui Então vamos lá, vou falar assim com vocês como se eu tivesse... como se eu tivesse não, porque vocês são, né? Mas assim, falando com amigas, né? Tipo, bem bate-papo de amiga mesmo Eu não fiz um roteiro, não fiz nada muito elaborado Porque eu vou falando conforme aconteceu mesmo e vou dando as dicas no meio de tudo isso Então vamos lá, quando o Antônio tava com mais ou menos uns 3, 4 meses Eu tentei ensinar ele a dormir sozinho Na verdade, eu estava com planos de ensinar ele a dormir sozinho, tipo, não criar nenhuma associação Desde que ele nasceu Eu pensava assim, eu vou fazer com que ele já durma 100 associações Que ele já durma com autonomia desde que ele é pequenininho Pra depois eu não ter o trabalho de ter que ensinar Porque com o Biel eu ensinei com uns 3 meses E eu sempre falava assim, nossa, se eu tiver outro filho eu vou já ensinar desde cedo, desde sempre Pra eu não ter que fazer todo um processo mais difícil depois Só que o Antônio, ele teve muita cólica, muita cólica mesmo Então assim, ele dormia no colo, chorando, né, eu tinha que acalmar ele Às vezes nem o peito ele aceitava Então assim, o sono dele nos primeiros 3 meses foi muito difícil Não tinha nem possibilidade de deixar ele lá no berço, assim, tentar acalmar Porque, né, por causa das cólicas ele ficava muito incomodado Então só o colo e determinadas posições que ajudavam Então essa ideia que eu tinha no começo não deu certo Então ele foi criando as associações, né Só dormir no colo, só dormir no peito, na chupeta Mas tudo bem, eu não tava me importando com isso Eu só queria que ele ficasse bem, que ele dormisse E eu pensava, depois eu ensino ele a dormir Depois eu tiro essas associações E quando foi por volta dos 3, 4 meses Eu comecei a me sentir pressionada Porque aí as cólicas passaram E aí eu pensava assim, nossa, eu tenho que ensinar ele a dormir logo Porque com o Biel eu ensinei nessa época E tem que ser agora E aqui já é uma coisa que eu queria dizer pra vocês Eu não sou de ficar comparando os meus filhos, né Afinal, isso não é uma coisa boa Eles são pessoas diferentes, são completamente diferentes Então eu não fico comparando Mas é inevitável Na minha cabeça, como eu tinha passado por uma experiência com o Biel Eu ficava, querendo ou não, trazendo um pouco daquela experiência E tentando adaptar com o Antônio Então eu pensava assim, nossa, eu preciso ensinar ele por volta dos 3 meses Porque foi o que eu fiz com o Biel, né E eu já percebia também que o Antônio tava ficando com essa associação, né Enfim E qual era a associação, né, que o Antônio tava? Em geral, colo, chupeta e peito Então ele sempre dormia no colo Mamando ou com a chupeta, balançando e tudo mais Sempre foi assim E aí por volta desses 3, 4 meses eu falei Não, vou, vou já tentar ensinar Comecei o processo e desisti Porque não sei se eu não tava assim muito... Oi, amor E você quer ver a mamãe gravar? É É É Tá bom A mamãe tá de brinco de coração A mamãe tá de brinco de coração Coração verde, né Biel? Esse é rosa Esse é rosa Esse é verde Você chupou laranja? Boa luz A mamãe tá gravando A mamãe tá gravando Oi, gente Oi, gente Oi, gente Fofo Continuando E aí tentei começar o processo Por volta ali dos 4, 5 meses E desisti Porque tava tendo muito choro Tava sendo muito difícil Parece que a coisa não tava indo Não tava engatando Tava me sentindo assim, sabe? Aí eu ficava Ai, meu Deus Não tava rolando Percebi que não tava rolando Porque assim Ele não tava me dando trabalho Pra dormir, sabe? Tipo, ele dormia muito fácil O começo do sono, assim Pra fazer ele dormir Era muito simples Era só dar o mamar Dar o peito Dar a chupeta ali, né? Ficar com ele no colo Assim, um pouquinho E ele dormia Muito fácil E aí o processo de ensinar Tava sendo muito estressante E eu falava Nossa, parece que não tava valendo a pena Sabe? Parece que é melhor Só fazer ele dormir com essa associação aqui mesmo E tá bom E aí eu desisti Falei Mais pra frente eu tento de novo Isso por volta dos 3, 4 meses Isso E aí quando ele tava com 5 Eu falei Vou tentar de novo Por quê? Porque ele tava acordando muito de madrugada E eu sabia que ele estava acordando de madrugada Por causa da associação E assim, gente Aqui eu não vou explicar sobre sono Explicar a importância do sono dos bebês Sonecas Janela de sono Efeito vulcão Efeito vulcão Eu não vou ficar falando sobre essas coisas Porque o intuito do vídeo não é esse O intuito é compartilhar a minha experiência Eu imagino que se você chegou aqui Você já tenha um pouco de noção Dessas coisas básicas sobre o sono Porque isso ajuda e faz toda a diferença Claro que eu vou dar algumas dicas também Então eu sabia que ele tava despertando de madrugada Por causa da associação E essa é uma coisa básica sobre o sono de bebê Que a gente tem que saber O bebê só vai diminuir os despertares Ou começar a dormir a noite toda Se ele tem autonomia de sono Se ele sabe dormir sozinho Desde o começo do sono Ai Ana, mas o meu bebê tem associação de sono E dorme a noite inteira Dorme super bem Ok, isso acontece Mas na maioria das vezes O bebê vai ficar acordando E ele vai precisar daquilo que a associação Seja o peito, a chupeta, o colo A presença da mãe ali Enfim, ele vai precisar dessa associação Pra voltar a dormir de novo O segredo pro bebê dormir a noite toda Não é você parar de fazer aquela associação ali Na hora da madrugada E sim no começo do sono noturno Entende? Se você ensina o bebê a dormir sozinho ali No começo do sono Quando ele tiver um breve despertar Durante a madrugada Ali no meio da noite Ele vai saber dormir sozinho É tipo quando a gente se mexe ali na cama Muda a posição Ou bebe uma água E volta a dormir Né? A mesma coisa com os bebês Eu sabia que ele tava acordando muito Por causa dessa associação E tava sendo muito cansativo Muito exaustivo, né? Eu não tava dormindo bem Tava dormindo, tipo No máximo duas horas seguidas Três horas seguidas Porque ele sempre ficava acordando Eu falava Não, preciso resolver isso Só que aí por volta dos cinco Quase seis meses Eu fui tentar de novo E comecei E desisti de novo No meio do processo E falei Calma Depois eu tento de novo E por que que eu desisti Dessas duas vezes? Porque eu estava insistindo Numa mesma técnica Que eu fiz com o Biel Em alguns momentos Que é basicamente Aquela técnica O método Ferber Que é a espera progressiva Eu também não vou explicar Aqui esse método, né? Porque senão o vídeo vai ficar aqui Com cinco horas de duração Mas era isso que eu tava tentando fazer Só que em alguns momentos Ia lá e pegava no colo também Sabe? Tipo, eu me atrapalhava no meio Pra tentar ajudar E aí, resumo Eu tentei fazer o método E aí parece que não tava dando muito certo E aí eu ficava tentando Fazer algumas coisas diferentes No meio do método Enfim Não rolou dessas duas vezes Eu falei Depois eu vou tentar de novo E aí fui lá eu Pela terceira vez E aí ele já tava com seis meses e pouco Deixa eu ver Seis meses e pouco Acho que é Um seis meses e meio Por aí Fui Aí no primeiro dia Falei Não, agora eu vou E eu vou até o fim Eu vou decidida E eu vou E aí no primeiro dia A mesma coisa E eu insistindo no mesmo método Aquela coisa muito choro Tava sendo muito estressante Eu ficava estressada, né? Muito agoniante E aí eu falei Quer saber? Eu vou fazer diferente Testar um método diferente Vou fazer outra coisa Porque eu sei que o método Ferber É um dos mais conhecidos Um dos mais usados Ele funciona muito Usei com Biel Fiz com Biel Deu super certo Esse da espera progressiva, né? E eu sei que ele é mais rápido, né? O problema se resolve rápido E eu pensava que na minha cabeça Essa era a única solução E era a melhor opção E tudo mais Só que já era a terceira vez Que eu tava tentando E não tava dando muito certo Com o Antônio, né? Eu falava Gente, cada bebê é de um jeito Então vamos com calma Aí eu falei Vou dar uma chance Pra um outro tipo de técnica E foi aí que eu decidi aplicar A retirada de associações De um jeito mais gentil Que a Alessandra Lessa Explica na comunidade Da Samia Marcili Eu vou deixar o link De tudo aqui na descrição, tá? Recomendo demais O módulo de sono Da comunidade da Samia Com a Alessandra Lessa Muito bom Um outro curso Que eu recomendo muito também É o Bebê do Minhoco Eu fiz na época do Biel Apliquei o método com ele E foi maravilhoso O curso é bem Bem fácil assim De entender Mas aí com o Antônio agora Eu fiz essa técnica Que eu vi Nas aulas de sono Da comunidade da Samia Com a doutora Alessandra E aí Como que funciona? Você vai retirando As associações aos poucos E aí eu pensava assim Ai gente Isso vai demorar meses Vai demorar meses E aí depois Que eu ensinar ele A dormir no começo do sono Eu vou ter que fazer O desmame noturno Que é pra ele dormir A noite toda Porque com o Biel Foi assim, tá? No vídeo do sono do Biel Eu explico Primeiro eu ensinei ele A dormir sozinho Com três meses Mas ainda assim Ele não parou De acordar de madrugada E aí eu continuava Dando uma marca E aí lá por volta dos seis, sete meses Eu fiz o desmame noturno Que foi mais chatinho Mas aí eu fiz E aí sim Ele começou a dormir a noite toda Aí eu ficava pensando assim Na minha cabeça Ai gente Eu vou ter que fazer Todo esse processo com o Antônio Ficar retirando Uma por uma Associação E aí depois Ainda vi pra madrugada Sabe? Eu ficava pensando Eu falava Nossa, vai dar muito trabalho E foi aí Que eu me enganei Vamos lá Como que funciona, né? Como que eu fiz? Vou falando aqui Da minha experiência Como ele tava com essa associação Muito forte, né? Da chupeta Do peito Do colo Eu falei Vou começar tirando A chupeta E o peito Porque como que funcionava? Eu fazia todo o ritual noturno E aí é uma coisa muito importante também Se você não tem rotina Com o seu bebê Durante o dia Se ele não faz as sonecas direitinho Se você não coloca ele pra dormir Todos os dias no mesmo horário Se ele não acorda Mais ou menos todos os dias Por volta do mesmo horário Se tudo isso Se o dia dele não tá organizado Se você não faz aquela rotina Calminha com ele à noite, né? Dar o banho e tudo Não adianta você querer aplicar as técnicas E achar que Coitado, o bebê vai... Não A gente tem que colocar os mesmos Então a gente tem que organizar a rotina do bebê Dar atenção Fazer o bebê gastar energia Enfim Todos esses cuidados, né? Tem que ter toda essa rotina aí Que faz toda a diferença Então como que eu fiz? Fiz toda a rotina ali Noturna, né? Dele Dei banho Coloquei a fralda Coloquei o pijaminha As luzes mais baixinhas, né? O quarto mais escurinho Luzes amareladas Dou mamar E aí não deixava ele dormir no meu peito, né? Tava ali mamando E fazia de tudo pra ele não dormir no peito E geralmente Como que ele fazia? Ele mamava E aí logo ele já procurava a chupeta Depois que ele já tava de barriguinha cheia Ele ia procurando a chupeta E aí eu colocava a chupeta Dava uma balançadinha Ou só deixava ele paradinho no meu colo mesmo E aí ele dormia E aí depois que ele firmava no sono Eu colocava no berço E aí depois seguia acordando De três em três horas De duas em duas horas Mas enfim E aí como que eu fiz? No primeiro dia, né? Que eu fui decidir aplicar esse método De retirada de associações Eu fiz todo o processo Toda a mesma coisa Dei o mamar Não deixei ele dormir enquanto mamava Eu ficava ali, né? Despertando Mexendo na bochechinha Mexendo no pezinho E aí depois que ele terminou de mamar E tava ou querendo dormir no peito Ou procurando a chupeta Eu tirava ele ali do bico E deixava ele quietinho E aí obviamente começava o choro, né? Começava o chorinho Começava a querer chorar Porque ele tava querendo a chupeta Ou o peito pra dormir E aí quando ele começava a chorar Eu já fazia Deixa eu ver Tô tentando lembrar como foi Eu começava a balançar ele E fazia assim, né? Balançava A hora que ele se acalmava Eu parava Tem que ser no mesmo segundo, tá? Ele acalmou Parou de chorar Eu parava Aí ele voltava a chorar Aí eu Aí ele parava Aí eu parava Aí ficava Aí ele voltava a chorar Aí eu E isso eu sentada na poltrona de amamentação, tá? Eu não fiquei andando com ele no quarto Era um quarto escurinho Eu sentada e fazendo assim Até que Chegava um determinado momento Que ele parava de chorar Né? Tipo, que eu parava Que ele parava de chorar Não chorava mais e dormia Dormia ali no meu colo, tá? E aí vocês vão ver Ou eles já vão fechando o olhinho Tipo, chorando E você Aí eles fecham o olhinho Aí depois que eles param de chorar Você para E aí dorme Ou ele vai Parar de chorar Ficar com o olhinho aberto E ir fechando os olhinhos aos poucos E dormir sozinho No colo, por enquanto, né? E aí foi isso Isso foi mais fácil, tá? Eu achei que seria mais difícil Tirar a associação da chupeta e do peito E achei que ia ser mais fácil tirar do colo Tá? Mas não fui Vamos lá então Aí fiquei fazendo isso Questão assim de um, dois dias Dois, três dias Ele já tava, tipo Mamava Saia do peito, né? Barriguinha cheia Ficava ele no meu colo Eu paradinha Ele, tipo Ia piscando assim E dormia Eu pensava Nossa, que maravilha Em menos de uma semana Ele já tá dormindo sozinho no meu colo Vai ser muito fácil Mas é só colocar ele no berço Ele vai dormir Já tava assim Mas Mesmo sem querer criar essa expectativa Eu já tava muito feliz, né? Mesmo assim Sabendo Nossa, que bom Que tá dando certo e tal E aí Isso me deu um ânimo Eu falei Olha só Eu tô testando um método diferente E parece que vai dar certo E aí, beleza Ele começou a dormir ali Nesses primeiros dias Mamava tudo Dormia no meu colo Hora que ele firmava no sono Colocava no berço Depois que eu vi Que ele já tava Bem tranquilo assim Tipo, dormindo fácil, né? Sem choro algum no meu colo Aí foi a hora de tirar A associação do colo E lá nas aulas da comunidade de Alessandra Ela vai explicando tudo, tá, gente? Ela explica todo o passo a passo De como tirar as associações Uma de cada vez Enfim Ela explica todos os detalhes Coisas que são importantes Que, né? Às vezes você pode fazer tudo isso E não vai dar certo Porque tem alguma outra coisa fora ali Desajustada na rotina Enfim Aqui eu tô falando da minha experiência, né? De como eu fiz E aí depois Eu fui e falei Não, hoje vai ser o dia Que depois que ele mamar Eu vou colocar ele no berço Pra ele adormecer no berço E não no meu colo Coloquei no berço Começou a chorar E aí O que que eu fiz? Eu não saí do quarto Isso já com a luz apagada, né? Coloquei ele no berço A luz baixinha, né? A luz amareladinha Coloquei ele no berço Apaguei a luz E continuei no quarto Começou a chorar Aquele tapinha assim No bumbum, né? Nas costinhas Foi acalmando Só que aí Mesmo com esse Ele não se acalmava Foi a hora que eu peguei Ele um pouquinho no colo Só pra ele acalmar Ia lá Acalmava Colocava de volta no berço Acalmou? Bota no berço Começou a chorar Até que chega Um determinado momento Pelo menos Foi assim com o Antônio, né? E eu sei que é Com a maioria dos bebês Até que chega Um determinado momento Que só com E o tapinha na bundinha Eles acalmam E param de chorar Então quando ele parava de chorar Eu parava também Tirava a mão Parava de fazer x E aí ele voltava a chorar E eu ficava x Parou? Eu parava também E aí Às vezes você vai fazer isso Inúmeras vezes, tá? Chorando, né? E eu x Parava de chorar Eu tirava a mão E aí ele chorava de novo Eu ficava fazendo esse processo Até ele parar de chorar Se acalmar E dormir sozinho Porque é que Você não pode ficar fazendo x Até o bebê dormir Porque eu sei que às vezes Surge aquela tentação De você ficar ali Ah não, então vou ficar aqui x Até ele dormir, né? Tipo, o bebê já parou de chorar E aí você fica lá Até ele dormir Só que aí Você não vai dar a oportunidade De ele aprender A se acalmar sozinho Dessa forma Se você para Assim que ele para de chorar Você dá essa oportunidade De ele não dormir Com o seu x Que aí você vai estar criando Outra associação Entende? A hora que ele parava de chorar Eu parava, tirava a mão E aí se ele voltasse a chorar de novo Eu fazia Enfim, nos primeiros dias Era mais demorado, né? No primeiro dia Eu acho que eu fiquei Sei lá, uns Mas ainda assim Foi mais fácil do que eu imaginava Não vou lembrar Quanto tempo que deu Assim, acho que no máximo Foi 20 minutos Mas eu sei que tem bebês Que às vezes ficam ali no processo 40 minutos Uma hora Vai depender muito do seu bebê Uma coisa Se a janela de sono Estiver desajustada Pode ser que o bebê Demore mais pra dormir O Antônio teve uma noite Que ele demorou muito Eu ficava lá E ele não dormia Chorava E aí eu percebi Que ele não tava com sono suficiente Porque ele tinha feito Uma última soneca Muito tarde Então ele ainda não tinha Gastado todas as energias Ele não tava com todo o sono suficiente Pra ir dormir de noite Naquela hora Então eu fui Tirei ele do quarto Andei com ele um pouco Pela casa Deixei ele brincar um pouco Pra depois voltar pro processo E aí no outro dia No dia seguinte Eu reajustei a rotina do dia E aí deu super certo Ele parou de chorar Do jeito que tava, né? Enfim Então esses ajustes São fundamentais Então nos primeiros dias Demorou um pouco mais Até que lá pelo terceiro Quarto dia Era só eu fazer tipo Rapidinho Ele já acalmava Já dormia E o que que eu fiz? Quando ele dormia, né? Quando eu percebia Que ele tinha parado de chorar E tinha dormido Eu ficava um tempinho Eu ficava um tempinho ainda no quarto Até ele firmar No sono, sabe? Até eu ouvir que ele suspirou Que entrou no sono profundo Era coisa assim De 5, 10 minutinhos Eu ficava ali no quarto E aí só depois eu saía Porque eu tinha receio De quando eu saísse Abrisse a porta Ele acordasse, né? E aí Não queria que ele acordasse Queria que ele continuasse dormindo Enfim Então eu esperava esse tempinho Pra sair do quarto E aí fui repetindo Esse processo todos os dias Até que chegou o dia Em que eu simplesmente Coloquei ele no berço Ele deu um chorinho E eu fiz, tipo, coisa de 2 segundos Eu fiz, ele parou de chorar Se acalmou e dormiu E aí eu falei Opa, agora eu acho que vai E aí quando eu percebi Que já tava assim, né? Num nível que eu já nem precisava Mais ficar fazendo Isso foi coisa assim De menos de, sei lá Coisa de uma semana Duas semanas, não sei Ou menos Enfim, não vou lembrar, gente Mas aí quando eu percebi Que ele já tava praticamente Se acostumando, né? A adormecer sozinho no berço Foi quando eu tirei A associação da minha presença, né? Que aí é o momento Que eu apago a luz do quarto E ao invés de ficar lá no quarto Esperando ele chorar Pra fazer o shh Eu já saio direto do quarto E aí eu fico olhando ele Pela babé eletrônica E aí no primeiro dia Eu acho que ele, tipo Deu um resmungo Não, no primeiro dia Eu acho que ele conversou Tipo Dormiu Gente, é muito bonitinho É muito bonitinho Porque a gente vê Que eles realmente Aprendem, sabe? E a gente tem a sensação De que a gente tava atrapalhando Eles a dormir Eu sempre tenho essa sensação De que eu tava atrapalhando É, mas aí enfim Foi isso, assim Começou essa fase de Terminou o ritual noturno Terminou de mamar Eu boto ele no berço Às vezes acontece De ele, tipo Dá uma resmungadinha Dá um chorinho Mas é coisa de eu fazer Shhh Por dois segundos Às vezes nem dá tempo De eu ir lá acalmar Ele mesmo já Tipo, já para de chorar Porque é coisa assim De segundos mesmo E aí ele dorme Então é isso Outra dica Uma coisa que eu acabei De me lembrar Que às vezes A gente fica lá Shhh Por muito tempo E o bebê chorando muito Para um pouquinho Né? E tipo, às vezes Ele ainda tá lá chorando Mas para um pouquinho Porque teve alguns momentos Que o Antônio chorava Quanto mais eu fazia Shhh Mais ele chorava Porque parece que ele tava Já querendo dormir sozinho E o meu shhh E os tapinhas Parece que estavam atrapalhando ele Aí teve uns momentos Que eu tipo, parava Deixava ele E aí ele mesmo parava De chorar Se acalmava e dormia Sabe? Então às vezes A gente tem que dar Essas oportunidades pro bebê A gente também não precisa Ir atender logo de primeira Senão a gente acaba Atrapalhando Ao invés de ajudar E aí foi isso Agora ele chegou Nessa fase De que é só Colocar no berço Ele já Né? Se acomoda ali Eu apagar a luz Saio do quarto Ele se acomoda E dorme Tinha agado um chorinho Resmulou um pouco Agora tá quietinho Agora tá quietinho Se ninando Aí se ele chorar de novo E não se acalmar sozinha Eu vou lá Pra tentar acalmar ele Mas enquanto isso Eu vou esperando Acho que ele vai dormir Ai, eu sinto muito fofo Ai, eu sinto muito fofo Gente, sério Que dia que eu imaginei Que isso seria possível Umas semanas atrás Tô falando isso Porque às vezes Vocês veem E pensam Não, meu bebê Só dorme no peito Na chupeta Gente, o Antônio também Do jeito que tava Eu jamais imaginaria Mas é possível Tá se acomodando E mimiu E aí, desde então Ele passou a não acordar Mais de madrugada A primeira noite Que eu, tipo Acordei, né E já era manhã Eu falei Yes, ele não acordou Essa madrugada Porque assim Já nos primeiros dias Que ele começou a dormir No berço Assim, sabe Tipo, fazendo chupeta Eu não lembro se Reduziu os despertares Desde quando ele começou A dormir no colo Eu acho que sim Mas enfim Os despertares foram Diminuindo cada vez mais Até que Quando ele começou a dormir Sozinho mesmo no berço Assim, né Sem choros, né Bem tranquilo Aí sim ele começou a engatar Não tava acordando Mais de madrugada Às vezes acontecia De ele, tipo Despertar Dar um chorinho rápido E voltar a dormir Sabe Porque ele, tipo Chorava ali Pelo costume De sempre acordar Mas aí Questão de minutos Ele voltava a dormir Então assim Às vezes Se o seu bebê Tá nesse processo De aprender a dormir Da autonomia de sono Não vai atender ele No primeiro momento Espera Dá essa oportunidade Pra ele se acalmar sozinho Porque às vezes Ele mesmo vai Se acomodar ali E dormir Sabe Às vezes a gente vai tentar Ajudar e só atrapalha Teve outras vezes Que ele despertou Pouco tempo depois Que já tinha ido dormir E eu só chegava lá Aí ele se acalmava E dormia Então assim Foi indo esse processo E já tem uns bons dias Que ele tem dormido A noite toda Uh, que alegria Ah, só um detalhe Que eu esqueci de compartilhar Ele tá indo dormir Por volta de sete Sete e meia No máximo Tá? Sete e sete e pouco Normalmente ele já tá dormindo E ele acorda de manhã Ele tem acordado Por volta de cinco e meia Às vezes seis horas da manhã Porque seis já é o horário Que eu acordo Então muitas vezes Eu acordo E ele acorda logo em seguida Ou ele acorda Eu acordo, né? Por volta ali de seis Mas muitos dias Ele tem acordado Por volta de cinco e meia E aí eu dou o peito Tá? Porque já foram muitas horas Então eu vou lá E dou o peito Em geral Eu costumo fazer assim Se já passou de cinco da manhã Eu vou e dou o peito Porque eu sei que Provavelmente pode ser fome Enfim E como ele parou De despertar de madrugada Nem teve a necessidade De fazer o desmame noturno Não precisou mais De eu ter que ficar Fazendo essa técnica Essa mesma técnica Ou a espera progressiva De madrugada Porque ele não voltou a acordar Ele parou de acordar de madrugada Gente, eu achei isso maravilhoso Quer dizer que ele nunca mais vai acordar? Não, gente Porque é um bebê, né? Eles não são robôs Assim como o Biel Também tem madrugadas Que ele acorda Essa madrugada ele acordou Inclusive Porque tava com o nariz entupido Então assim Criança, né, gente? Vai acordar em algum momento Mas aí é só seguir a rotina Seguir aquilo que você fez Aquilo que você ensinou Pra você continuar ajudando o seu bebê Então é isso Não sei se eu esqueci algum detalhe Se faltou alguma coisa Se vocês ficaram com alguma dúvida Se sim Podem me falar aqui nos comentários Ou me perguntarem lá no Instagram Que a gente vai conversando Acho que o vídeo ficou longo Mas valeu a pena Porque muitas mães aí Estavam enlouquecidas Querendo saber E eu sei o quanto é importante Isso, né, do sono Tanto pro bebê Quanto pra gente, né Pras mães E também pra família como um todo, né Pra harmonia do casal Pra rotina da família Isso é maravilhoso Vamos falar sobre isso de sono Porque eu sei o quanto isso impacta Na harmonia da família O quanto isso faz bem O quanto isso é bom Pro desenvolvimento dos bebês Porque eles precisam dormir Eles precisam dormir bem A gente percebe a diferença No humor No desenvolvimento Porque eu sei também Que tem muitas mães que sofrem Muitas famílias que sofrem Muitos casais, né Marido e mulher Que param de ter momentos juntos Mães que não conseguem fazer as coisas Que estão extremamente cansadas Sobrecarregadas Eu sei o quanto isso é ruim Às vezes Tem mães que acham que A maternidade é só isso, né Que a realidade é só essa Mas Se a gente tiver um pouquinho De paciência E colocar os meios Às vezes vai ser um pouco difícil Ali o processo Nos dias que você tá ensinando O bebê, né Que você tá dando essa autonomia Talvez vai ser um pouquinho difícil Ali nos primeiros dias Mas depois vão ser Muitos dias felizes Muitos dias de glória Muitos dias de tranquilidade, sabe Então vale a pena Um pequeno esforço ali Pra depois você colher os frutos E eu sei que muitas vezes Algumas mães estão sofrendo Porque acham que isso não é possível E eu falo isso por mim, né Porque muitas vezes Com o Biel foi desse jeito Com o Antônio também Umas semanas atrás Eu olhava e falava Nossa, eu acho que nunca vai aprender a dormir Ele nunca vai dormir a noite toda E hoje eu olho e falo Caramba, deu certo, né É possível É só a gente ter paciência E uma coisa assim Que não tem como não falar Que durante todo o processo Eu sempre pedia muita ajuda de Deus Eu falava Meu Deus, não tem paciência Eu pedia muita ajuda de Nossa Senhora Eu falava Minha mãe me ajuda a ter paciência Me ajuda a ser uma mãe paciente A olhar com amor A fazer isso daqui Por amor ao meu filho Pelo nosso bem Então assim Eu fui pedindo muito O auxílio de Deus mesmo E eu tenho certeza Que se não fosse por isso Eu também não teria conseguido Porque às vezes a gente perde a paciência Perde a esperança Mas no final Vale a pena Tá? Não desistam Se não tá dando certo de um jeito Busca um outro método Faz algum curso Entre em contato com alguma consultora de sono Mas não desanimem Não desesperem, sabe? Não achem que não tem mais jeito Porque tem sim Uma das principais mensagens Que eu queria deixar aqui Se você mãe Tá muito cansada E acha que não tem outro jeito Que não tem outra solução Que não tem como resolver Tem sim Por isso também que eu gosto De compartilhar a minha rotina O meu dia a dia aqui A nossa família não é perfeita Muito longe disso Eu não sou perfeita Eu tenho muitos problemas Muitas dificuldades Mas o meu intuito aqui também É mostrar pra vocês Que é possível ser feliz Que é possível ser leve Sendo mãe Tendo uma família Sendo casada É possível ter tempo de qualidade É possível a gente descansar Claro que vai exigir esforço Que vai ser cansativo muitas vezes Mas também não é só isso, né? É possível ter uma vida feliz Uma vida agradável Ter bons momentos E ter uma rotina leve também, tá? É possível Porque eu sei que às vezes Mulheres que nem são mães E veem algumas realidades De outras mães E acham que só existe aquela realidade E ficam com medo, né? Desesperadas Mas eu sempre quero dizer Que tem jeito, né? Tem solução Enfim Essa era uma das mensagens Que eu queria trazer aqui com esse vídeo Se vocês gostam de vídeos assim Mostrando como eu fiz tal coisa Compartilhando alguma experiência Me conta aqui nos comentários, tá bom? Um beijo Compartilha esse vídeo com uma mãe Que tem bebês Que precisam dormir E é isso Beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau